E aí manos, tranquilos? Caveira Players aqui com mais um vídeo, e no vídeo de hoje vamos falar sobre 5 empresas de games que faliram, já deixa o like e se é novo se inscreve aí mano, só tem empresa foda que infelizmente faleceu, ou faliu, tanto faz, vamos pro vídeo. Vamos começar por uma empresa que agradeço muito por ter criado uma das franquias de jogos de luta mais foda de todas, que é a Midway, criadora do glorioso Mortal Kombat, ela faliu, mas depois a Warner Bros. comprou os direitos do jogo, e criou o Mortal Kombat 2011, ou Mortal Kombat 9, e o Mortal Kombat X. E essa outra empresa, que também criou uma das franquias mais fodas da humanidade, que fez eu dar muita risada jogando com os parças, é a Hudson Soft, criadora do Bomberman, e também outros jogos não muitos conhecidos, o que eu mais jogava era o Super Bomberman 4. Com os malucos que tinha poder, no modo lá de batalha, bons tempos. A próxima é a SNK, criadora do The King of Fighters e do Metal Gloob, outros jogos que joguei muito com os parças, Metal Gloob, rachava o bico, era muito foda. A próxima é a THQ, criadora do Darksiders e do WWE, SmackDown vs. Hal, velho, me desculpa mas essa voz é burra mesmo, o WWE jogo até hoje, meu carinha já é campeão dos Estados Unidos, e do Tag Team, de equipes pra quem não sabe. Essa empresa é a que criou um dos jogos que mais admiro, é a Clover Studios, criadora do Alcami, e do glorioso God End, em breve vou fazer um vídeo de como seria o God End 2, se inscreve e ativa o sininho pra não perder. Quando lembro que essas empresas não existem mais, dá vontade de chorar, imagine os games que elas poderiam ter lançado. Obrigado por alegrar em minha vida, então esse foi o vídeo humanos, deixa o like pra dar uma força e pra me incentivar a continuar, se inscrevam pra não perder mais nenhum vídeo assim, então é isso, valeu, falou, e eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho